Fagamblas, beleza? Hoje eu vou mostrar uma dica bem bacana que é como acessar outro computador remotamente utilizando o Chrome, o navegador que você já tem aí o seu celular, no seu smartphone, nos seus computadores, inclusive o passo a passo que eu vou dar aqui pode ser usado no Android, tá? Então, você pode fazer exatamente as mesmas coisas que eu vou fazer aqui. Eu vou usar o Windows pra poder fazer o passo a passo, mas no Android funciona da mesma forma. O principal é ter o Chrome instalado em ambos os computadores que você for utilizar, ok? Então, vamos lá. Esse computador que tá tendo a captura agora que vocês estão vendo aí na tela, ele já tem tudo instalado já. Na verdade, é configurado, né? Ele não exatamente instala alguma coisa. Então, nós vamos configurar o outro computador que nós vamos fazer a captura. Uma vez feita essa configuração, de qualquer lugar que você esteja e tem um e tem um Chrome logado na sua conta, você consegue acessar esses computadores que você configurou, beleza? Então, eu vou abrir aqui a máquina virtual que vamos usar pra simular essa instalação. A máquina virtual já está aberta aqui na página do Nubia Aulas. O primeiro passo é acessar o atalho pra poder fazer a instalação do plugin no Chrome. Nós vamos em G ponto C O barra CRD barra setup como está ali na barra de endereços. Coloca esse endereço que tá aí, eu vou deixar o link também na descrição, aperta enter. Se for o primeiro acesso, ele vai abrir dessa forma como tá aqui, porque eu removi tudo pra poder mostrar pra vocês. Ele não tem nenhum dispositivo. Quando você tiver dispositivo, seja o celular, seja o computador, tudo configurado bonitinho, ele vai aparecer na lista que vai ser configurado aqui, a medida que você for adicionando dispositivos. Então, vamos adicionar esse. Pra configurar o acesso remoto, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, adicionar o dispositivo aqui nesse retângulo e também é ideal, não é pré-requisito que você instale o aplicativo de área de trabalho, porque ele aumenta as funções dessa captura. Eu recomendo sempre instalar inclusive no Android que também vai aparecer essa mensagem. No Android é só clicar em instalar e confirmar tudo. Aqui não é muito diferente. Então, vou clicar em instalar nessa mensagem que abriu aqui, ele vai abrir essa caixinha que pediu pra instalar o app, tanto no Android quanto no PC, clique em instalar, feita essa instalação, ele já vai criar um atalho no seu computador, você pode acessar ele pelo iniciar, por exemplo, se você clicar aqui, ele já tem um atalho, depois você pode fixar, pronto, aqui já tá configurado, caso ele peça alguma permissão de, agora uma vez ele configurado, você clica em fazer download da área de trabalho remota no Google Chrome, porque esse computador obviamente não tem os plugins. Aguardo o download, salva o instalador em qualquer lugar, lembrando que no Android não vai ter essa parte da instalação, tá? Eu cliquei em aceitar instalar, ele vai abrir essa janela aqui pedindo a autorização, clica em sim. Pronto, uma vez instalado, tudo automático, você escolhe o nome para esse computador, no caso aqui vou deixar virtualbox, porque é uma virtualbox, você clica em próxima e você também precisa escolher um PIN, PIN é uma senha que pode ter a partir de seis números, nesse caso aqui específico. Então, você cria um PIN, lembre-se que você precisa lembrar desse PIN depois, senão você não consegue fazer acesso remoto. Você pode dar permissão ou não, enviar relatório, tanto faz aqui pra mim e depois clica em começar. Prontinho, ele já tá aqui iniciando os ele já tá iniciando os componentes. Você vai precisar fazer isso toda vez? Não, nem o Chrome precisa tá aberto pra você fazer o acesso remoto, ok? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fechar tudo aqui. Esse essa ativação ocorre em segundo plano mesmo com Chrome fechado, basta o seu está iniciado. Eu vou minimizar aqui minha virtualbox e vou voltar aqui para o meu Chrome. Lembrando que na instalação ele criou um atalho aqui, tá vendo? Num componente no próprio Chrome, se ele não tiver aparecendo, você clica nesse quebra-cabeça aqui e coloca o pinozinho dele pra ele ficar aparecendo aqui caso você queira que ele apareça, claro, ou digita o endereço que nós usamos no começo desse vídeo. Então, vou clicar aqui no atalho do remoto desktop. Ele vai abrir outra janela. Pronto, eu agora tenho ele aqui aparecendo na minha lista. Como é que eu faço o acesso? Todos os dispositivos que tiver aqui, eles vão tá online ou offline, vai aparecer, basta você clicar neles, no dispositivo que você quer, ele vai iniciar, ele vai fazer a conexão, ele vai pedir aquela senha que a gente criou durante a instalação, ou seja, o de seis dígitos. Basta digitar, se for um dispositivo que você sempre usa, você pode gravar a senha, se sentir seguro pra isso, ou não precisa. Depois clica na setinha aqui e aguarda um pouco. Prontinho, computador tá capturado, essa tela que cê tá vendo aqui tá dentro do Chrome, do cantinho direito bem discreto aqui tem uma setinha, tá vendo? Clica nela e você vai ter mais opções. Uma delas é colocar em tela cheia. Você também tem aqui atalho tipo o control td, o print screen que você não vai conseguir utilizar apertando no teclado por motivos óbvios. Tem outras coisas que depois você pode brincar, ok? A tela cheia funciona muito bem. Vou jogar aqui a tela cheia pra você ver. Ok, você vai querer ter uma a resposta vai depender também um pouco da internet, aqui tá com uma boa resposta. Poderia tá melhor se não fosse o fato de ser uma máquina virtual, ok? Terminou de usar, clica aqui do lado direito de novo, clica em desconectar. Prontinho, desconectei, ele volta pra essa tela e tá feito, ok? Aí basta você ficar adicionando seus dispositivos, assim você pode se comunicar com seus computadores, de repente, computador do trabalho, computador de casa, tem várias possibilidades contanto que tenha o Chrome instalado e você tenha configurado, obviamente, as atualizações aí pra que ele possa fazer o acesso remoto. Você só faz essa configuração uma vez e de qualquer computador que você esteja logado no Chrome, você consegue acessar, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, convido vocês também a acessarem a minha página no meu aulas.com.br. Não deixe, por favor, de curtir, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se não fez isso. Essas ações me ajudam demais a ganhar relevância e a trazer mais conteúdo, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.